Leva a moça aqui, né? Lá, cava a moça, né? Senta a falha Da roda e com os falha Senta a falha, cina Da roda e com os falha Nós vem da falha, né? Senta a falha, lô A only God's fire Senta a falha, lô A only God's fire Bring me a fire, lô A only God's fire A only God's fire Senta a falha, lô A only God's fire A only God's fire A only God's fire Senta a falha, lô A only God's fire Amém. 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 Amém.